Música Abre isso O gigante se encheu Grão tão assim Grão tão assim Grão tão assim Ele tentou afundar o povo de Israel Mas o Deus do céu mandou pra vir E deram pra ver Pequeninho assim Pequeninho assim Pequeninho assim Com uma pezinha 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 Você pode ser um rinho Rinho, rinho Com uma pezinha Com uma pezinha Com uma pezinha Com uma pezinha Bem baixinho agora E tem criança que acha que é escolhente Pequeninho 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 As minhas cintas É pedro e tal É pedro e tal É pedro e tal Assim, ó, assim Eu não tô nem pra ver Assim, ó, assim Eu tô sem cantão Assim, ó, assim Eu não tô nem pra ver Assim, ó, assim Leandro, eu fiz questão de não ser Que da sala dela Ela tinha sido a única Que não tinha isso Leandro, não acredita Se ela